Olá! A cor do vestido de noiva deve combinar com os vestidos das daminhas? Bom, essa é uma pergunta que a gente escuta sempre, né? A gente escuta muito aqui na loja. E a gente sempre responde a mesma coisa para as nossas noivas. Não, gente, o vestido de noiva não tem que combinar com o vestido das daminhas. Muito pelo contrário. A noiva, ela é um personagem de destaque na sua cerimônia e o seu vestido deve ser algo exclusivo. Exatamente, meninas. O vestido das crianças, ele deve estar em harmonia com os elementos da festa. E pode ser romântico, ele pode ser alegre, descontraído, colorido. Tudo vai depender da decoração escolhida e do estilo do casamento. A nossa dica de hoje para você que tem dúvidas na hora de escolher o vestido das daminhas é o seguinte, deixa para escolher o vestido das damas depois de já ter definido o seu vestido de noiva. Vai ficar muito mais fácil, principalmente em relação às cores, né? Isso mesmo, porque hoje em dia nós temos vestidos branco, off-white, ivory, nude. E se você, por exemplo, fosse se casar com um vestido branco e escolher um vestido off-white para as daminhas as suas fotos vão parecer que o seu vestido está sujo. Aí não fica tão legal nas fotos, gente. Não fica. Então é bom evitar. Então se o seu vestido de noiva for branco, dê preferência para as daminhas de branco ou então de colorido, né? Ou então de outra cor. Isso, né? Então tá. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham gostado. E até semana que vem com mais dicas, amigas e moitas. Até lá.